Galera, eu tô passando aqui antes do começo desse vídeo, né, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então se inscrevam aí, ativem o sino, ó, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então é isso, galera. Fiquem agora aí com o vídeo. Beleza, Dudu. Então, cara, o que a gente tem que fazer agora pra ir pra Atlântida? É bem longe, hein? Que dia você acha que a gente vai? Uai, cara, eu não sei. Você trocou de roupa? É, eu tive que ir trocar. Ah, você trouxe até mais roupa, mano. Só vim com essa roupa aqui. É, por falar nisso, essa roupa minha aqui já vai sujada aqui uns tempos. Melhor eu tentar comprar outra, mas pra que que eu vou comprar, né, se eu posso entrar em qualquer loja e pegar uma? É, vai dar. Cidade tá abandonada mesmo? Bom, então a gente vai ter que fazer assim, ó. É, eu tô com o mapa aqui, ó. Tô com o meu barco também. Então a gente faz o seguinte, quando a gente chegar lá no... No caminho que vai pra Atlântida, nós podemos pegar o rumo e ir reto, mas é melhor a gente ir mais tarde, né? É... Vamos descansar mais um pouco pra viagem, né? Porque você sabe, o tanto que demora viagem no mar. O melhor é a gente descansar. Demora bastante. É, demora bastante mesmo. Beleza, eu vou dormir aqui nesse canto aqui, ó. Qualquer coisa. Daqui a algumas duas, três horas a gente acorda, beleza? Beleza. Porque essas horas não tem monstros mesmo, né? Vamos dormir, então. Até a chuva passar. Ai, ai. Meu Deus. Parece... Tá acontecendo alguns barulhos lá fora. Todos estão ouvindo esses barulhos? O quê? Estão ouvindo uns barulhos lá fora? Parece que tem alguma coisa estourando. Não sei. Vixe, cara. É mesmo. Eu tô escutando um barulho ali. Meu Deus. O que é isso? Será, hein? Cara, tá aumentando cada vez mais, mano. Parece que é bomba. Ah, será que... Será que vai explodir essa... O que nós estamos? Não sei, cara. Será que... Melhor a gente sair daqui, mano. Vambora. Vambora dessa cidade. Melhor a gente ir pra Atlântida logo. Você já pegou todas as coisas? Nossa, eu esqueci um negócio aqui. Boa, peguei. Vambora, vambora. Vou deixar até as portas abertas. Bom, deixa eu olhar aqui. Segundo o mapa pra Atlântida, que é gigantesco esse mapa, a gente tem que vir pra esse lado aqui, ó. Ainda bem que as explosões estão lá do outro lado, né? Tá do lado que a gente entrou na cidade. Olha só, tá uma... Tipo uma escultura aqui de água. Meu Deus. Beleza, vamos seguir por aqui, ó. Você tá com seu barco aí? Beleza, Dudu. Então, cara, o lado que tá as explosões é pra lá, não é? O lado que a gente entrou na cidade. É, pra lá que tá. Então, segundo o mapa, a gente tem que seguir pra cá. Vambora, então. Você tá com seu barco aí? Porque eu já tô com o meu aqui. Vixe, cara, eu não tô com o meu barco. Ah, mas a gente tá com sorte. Ó, tem madeira aqui. A gente pode pegar um pouco que isso já faz, né? Beleza. Vamos tentar fazer aqui, ó. Nossa, velho. As explosões estão cada vez maiores. Quem será que tá explodindo essas bombas? Será que as bombas estavam programadas pra explodir quando alguém achasse o mapa? É, vai saber lá, né? Tá, ó. Quantas madeiras você precisa? Vou tirar pela casca aqui da madeira pra não doer a mão. Mas até que tá indo bem. Boa. Acho que eu não alcanço lá em cima, não. Essa árvore vai cair daqui a pouco. Toma aqui, ó. Isso aí já é o suficiente? Ah, é? Beleza, então. Beleza, Edu. Você conseguiu fazer... Tá conseguindo fazer o barco aí? Cara, vai mais rápido que as explosões estão aumentando cada vez mais o barulho, mano. Calma aí que eu tô fazendo aqui o barco. Tá, enquanto isso eu vou lhe dar uma olhada. Nossa, mano. Tá muito perto. Tá muito perto. Nossa, tá mais perto que eu imaginava. Tá chegando. Parece que a cidade inteira vai ser destruída. Nossa, velho. Tenta fazer aí. Acho que dá tempo ainda. Meu Deus. Quem será que explodiu essas bombas aqui na cidade? Tá muito estranho isso, cara. Acho melhor a gente sair dessa cidade rápido. Boa, já fez? Pronto, pronto. Você não vai querer levar essa... Você não vai querer levar essa bancada aqui, não? Dá tempo de pegar. Nossa, melhor a gente deixar, cara. Ou não. Vamos levar. Vai que a gente precisa. Ah, leva ela aí. Eu não posso ir quebrar. Nossa, ela tá pesada mesmo, mano. Essa aqui é muito pesada. Muito mais do que eu imaginava. Deixa sem mesmo. Vambora, vambora. Depois a gente faz outra. Boa, boa. Nossa, velho. Quem será que tá explodindo tudo? Nossa, tá muito perto. Eu tô vendo ali as explosões. Vambora, vambora. Hum, caramba, mano. Vamos tentar... O quê? Vamos tentar correr, né? Isso aí, vamos correr o mais rápido. O que é isso aí? Que é a delegacia de polícia. Nossa. Cara, a gente tem que chegar no mar. Cadê o mar, mano? Cadê? Olha, tem um cachorrinho aqui que sobreviveu da destruição de tudo. Nossa, cara. A explosão vai matar esse cachorrinho. Nossa, o que a gente faz agora, mano? Nossa, velho. Acho que não vai dar pra gente salvar ele, não. Ali do lado. Ali, olha ali na frente. Nossa, o que é isso aqui? Alguma coisa muito grande explodiu aqui também. Nossa, mano. O que a gente vai fazer, Dudu? Será que a gente tenta salvar esse cachorrinho aqui? Eu vou tentar jogar ele na água, mano. Boa, boa. Vamos deixar ele na água aqui. Talvez ele sobreviveu. Vambora. Vambora que a gente não tem muito tempo. Será que ele vai conseguir sobreviver, mano? Tô com dó dele. Nossa, mas as explosões estão chegando cada vez mais perto, cara. Beleza. Acho que nós vamos conseguir escapar assim. Boa. Conseguimos. Finalmente. Olha, isso tá muito estranho. Você lembra quando a gente tava lá... Naquele abrigo que a gente achou... Quando eu te... Quando a gente se conheceu naquela época? Você lembra aquele abrigo que a gente encontrou? Você sabe aquele abrigo que a gente encontrou? Lembra que tinha alguma pessoa que entrou lá dentro e tava perseguindo a gente? Ah, sei. Então, cara. Eu tô com medo daquela pessoa tá explodindo essa cidade. Tudo tá seguindo a gente, mano. Ah, pode ser loucura da minha cabeça, mas... Até que o cachorrinho tá conseguindo ficar ali na beirada da água, mas beleza. Vambora. Sumi dessa cidade. Vixe, esse barco tá meio... Nunca foi tão bom pra pilotar isso aqui, mas vambora, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, vamos lá, mano. Tomara que não tenha ninguém seguindo a gente, porque... Tá feia a coisa nessa cidade aqui. Dudu. Eu encontrei algumas pessoas ali dentro de uma casa, mano. De um posto de gasolina. Cara, tem pessoas aqui. Você acha que a gente avisa elas de Atlântida? Que elas podem ir pra Atlântida também? Nossa, o pior é que não vai dar tempo, cara. A cidade vai explodir. Ei, ei, vocês aí que tão aí no posto de gasolina. A cidade tá explodindo. Fujam daí. Nossa, mano. Não vai dar tempo deles fugirem. Tá chegando muito perto. Vambora, vambora. Acho que a gente tem que focar mesmo em chegar em Atlântida. Vambora daqui. Beleza, vamos lá, cara. Deixa eu dar uma olhada. Segundo mapa. É, segundo mapa. Tá bem pra essa direção aqui mesmo, reto. Beleza, deixa eu ver isso aqui. Nossa, mano. Não sou nada bom em pilotar esse barco. É, com o tempo a gente se acostuma, né, Dudu? É, isso aí. Beleza, segundo mapa a gente tem que seguir reto. Já tem algumas terras aqui, mas a Atlântida é bem mais longe. Olha, cara. Eu vi uns pontinhos aqui também no mapa de um tal equipamento. Um bom equipamento de sobrevivência. O que você acha que a gente tá passando lá? É bem antes de Atlântida. Você acha que a gente vai atrás desse... Você acha que a gente vai atrás desse equipamento? O que você acha? Vai voando? Verdade. É bem antes de Atlântida. Tá bem perto, pra falar a verdade. Aí a gente já pode pegar esse tal equipamento aqui e já ir pra Atlântida. Bom, então vamos lá. Próxima parada, pegar o equipamento. E aí E aí E aí Obrigado.